E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Sierra fazendo atualização do armamento em 2020. O vídeo anterior andrei mostrando alguns sensores e esse aqui ainda é sobre sensor. Eu mostrei o sensor navegador free no HUD e depois o óculos de visão noturna para localizar alvos no solo. Mas aquilo foi com o lançamento de bombas burra, que era as MK82. Eu fiz um pré-teste aqui com o lançamento de foguete e a coisa mudou totalmente. A iluminação quando você lança o foguete com o navegador free fica inaceitável. Eu não fiz a parte com o óculos de visão noturna porque eu queria fazer isso aqui junto com vocês. Por isso vamos carregar a missão rapidinho aqui. Vou mostrar para vocês lançando foguete à noite com o navegador free no HUD e com o óculos de visão noturna. Vamos ver qual que nós vamos sair melhor. Só estabilizar a aeronave aqui. Beleza? Vamos desligar você. Aqui, ó. Navegador free. Altitude barométrica. O resto aqui eu não vou mexer nada, para não ter certeza que não vai alterou nada. Vamos mudar aqui para mapa. 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 É... CC IP. Vou lançar... Vamos lançar só dois, senão não dá para vocês verem o que eu quero mostrar. Beleza. Vamos colocar o sensor lá no solo. Beleza. Vamos colocar o sensor lá no solo. Putas que pariu, filho. E vamos ver se a gente usa o óculos de visão noturno para ver se acontece a mesma coisa. Peraí. Peraí. Treze. Chegando lá. Peraí. Quanto esse... Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Tá tudo escuro. Esse aqui é o nosso alvo. Três caminhãozinhos. Nós vamos errar o alvo só para simular. E ainda vou reclamar disso aqui de novo, porque eu recramei. Estou reclamando de novo. Os retrovisores... Espelho retrovisor do C-Hellor, devia recolher igual do A10 e do F18. Quando a luz bate aqui, este trem atrapalha demais, filho. Como eu comentei, eu queria saber qual foi o cabeçudo que deixou o trem fixo aqui. Beleza. Vamos começar a descer. Só ver um negócio aqui. Beleza. Bora lá. Olha lá. Vou ligar o sensor. De boa, né? Vou ligar o óculos de visão noturna. Hehehe. E aí? Você tá vendo os nossos alvos lá no solo? Não, né? Eu já aumentei a luz aqui, não adiantou... Do óculos de visão noturna, não adiantou nada. Mas esse aqui, ó. Resolve, ó. Você tá vendo o alvo. Mas... Mas... Deixa eu ver aqui. Tá vendo o losanga? Aqui os alvos aqui, ó. Com o mouse aqui, ó. Vamos errar o tiro aqui só pra vocês verem. Só toco um dois ali. Beleza. É pra errar mesmo, viu, pessoal? Só pra vocês verem a luz aqui batendo na cara. Vamos jogar bem ali, ó. Você quer ver? Ah, não acredito. Só coisa do DSS mesmo, filho. Vou te falar uma coisa. Eu fiz um vídeo aqui antes desse aqui e não foi isso que me mostraram, não, filho. Não foi, não. Devia ter gravado. Na verdade, eu gravei no replay, filho. Eu vou ver. Eu vou falar. Eu vou ver se eu vou deixar aqui... Eu vou ver se eu recupero o vídeo. Vou ver se eu recupero o vídeo. Não. Não sei se vai ser possível. Se for possível, eu vou colocar no finalzinho dele aqui como crédito. Eu gravei. Eu lembro de ter gravado. Se não gravar, vocês vão saber. Eu não coloquei. Não foi isso que eu mostrei. Não foi isso que eu vi, não. Ou seja, as luzes não estão constantes. Uma hora te mostra uma coisa e a outra hora te mostra a outra. Mas não foi isso que vocês acabaram de ver aqui, não. Isso é porque eu reiniciei o programa, né? Eu fechei ele e depois abri de novo. Porque eu tava vendo que tava tendo essas inconsistências. Não. Beleza. Vamos voltar lá. Vamos fazer outro teste com óculos de visão noturna. Vamos errar também. Depois a gente acerta o óculos. Como isso aqui é um teste de sensor... Mas não foi isso que ele mostrou aqui, não. Eu já vou falando. Óculos de visão noturna. Óculos de visão noturna. Tá vendo alguma coisa lá no solo? Você vê as luzes, mas o tanque tá desligado, né? É por isso que a gente usa esse aqui, ó. Olha lá. Visível. Não. Visível. Não visível. Você tá vendo alguma coisa lá? Eu não tô vendo, viu. Olha que eu tô com a tela 4K na minha frente, viu. Agora eu tô vendo. Mas mesmo assim, eu vou errar. A luz. Eu vou ver se eu recupero o replay do vídeo que eu tô comentando e colocar um pedacinho dele aqui no final, pra você ver a luz que bateu aqui no road. Opa. Vamos terminar esse vídeo aqui, ó. DCS-8AV-8B-SREL. Mostrando os sensores pra uso noturno aqui. Eu tô usando o navegador free e o óculos de visão noturna. É, pra lançamento de bombas não tem problema nenhum. Mas, para lançamento de foguete, onde ele tem um propulsor, e esse propulsor gera calor e luz. Quando ele bateu aqui no hood aqui, com o navegador free, com o teste que eu fiz, tava inaceitável, fi. Eu vou ver se eu recupero esse vídeo. Vou deixar ele aqui no finalzinho aqui. Vamos liquidar esses caras lá embaixo lá. Quantos foguetes eu tenho? Tem 12. Ainda bem que eu vim carregado. Armado até os dentes, como diz o outro. Beleza, vamos ligar o sensor free. Foi com ele que eu tive a diferença. Dá pra ver lá os pontinhos luminosos dentro do losango? Tudo ok. Agora eles dispersaram, né? Problema não. Deixa eu ver se é eles. É eles sim. Tem dois... Dois... Não, estão todos juntos. Pronto. Não foi essa luz que vocês estão vendo ali agora não, viu? Acertei? Eu acho que não. Deixa eu ver o F7. Ele errou todos, fi. Um... Dois... Três... Ainda bem que eu errei, fi. Tem oito foguetes. Vou acertar só um pra vocês. Ai, ai, ai. Em vez de eu acertar o arco, eu tô mostrando o sensor, né? É ruim aí. Ai, ai, ai. Pera aí, deixa eu voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Agora estão separados. Agora tá fácil. Olha lá. Se bem que o foguete gerou luz lá no terreno. Agora eu não sei quem é quem, hein? Hehe. Então, pera aí. Agora sim. É a mesma coisa, fi. Ah, acho que ali é um caminhãozinho. Pera aí. Ali deve ser um. Hum? Você viu a luz, fi? Outro. 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 Agora sim. Acertei. Hehe. Deixa eu voltar lá. Tem mais quatro foguetinhos. Eu não vou voltar pra casa com peso nas costas, não. Pera aí. Só subir um pouquinho aqui. Ixi. Esse caboclinho agora tá aí. Esqueci esses 15 segundos, fi. Pera aí. Olha lá. A luz lá no embaixo, lá. Acho que na parte de sensor eu vou parar por aqui. Não, não. Eu queria fazer o do canhão, fi. Que o canhão gera calor e luz, né? Vamos ver como é que ele se comporta. O próximo é o canhão. Aí encerra os sensores noturnos, vamos dizer assim, né? Ó, quando a luz bate no céu. Tá vendo o tanto de ponto luminoso lá no chão? Já não sei quem é quem agora. Eu vou jogar naqueles dois maiores que tá na minha frente aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ei, DCS, né? O zoom aqui, né? Quatro tira, pessoal. Tem de acertar. Tem de ligar o mais rápido possível, né? Você não precisa depois. Agora sim. Tá cheio de fogo lá no chão. Então, testamos aqui o navegador free e o sensor. O óculos de visão noturno para voo noturno. Que piada, fi. A ideia era mostrar a diferença de um para o outro. Deu para ver aí, né, pessoal? Ó. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. E o principal, não esquece de assinar o canal. Descesso 8, A, V, 8, B, S, Ré. Valeu, fui. Eu vou fazer mais um com o canhão, porque com o canhão ele emite luz. Vamos ver como ele se comporta, esse sensor aqui. Valeu, fui. E aí. Vai, vai. 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 Obrigado.